A vitória é nossa. A vitória é nossa. Os desanimados, desesperados e desiludidos fiquem caladinhos. Aleluia, que lindo. Vamos abrir a escritura sagrada e vamos fazer o que? Ler. Bem-aventurado aquele que lê. Eu me sinto tão abençoado por esta obra. Que lindo, eu estou contente de estar entre os amados irmãos. Vamos ao livro dos salmos, nesta noite. Salmo 1. Tão lindo, tão conhecido. Vamos deixar as passagens de mistério para outros. Vamos ler as conhecidas. Salmo 1. Quando se encontraram, pronuncio lindo. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quantos amados da palavra podem dizer amém? Amém! Dentro de poucos instantes, nós estaremos entrando no nosso assunto, no nosso tema, mas permitam fazer uma apreciação sobre uma parte deste salmo, que não tem diretamente nada a ver com o que vamos falar, mas passou aqui e vem aquele toque assim no coração e a gente aceita e respeita. Olha como diz o final do versículo 3, e tudo quanto fizer prosperará. É tão fácil nós lermos a palavra de Deus com pressa, e por causa da pressa com que nós lemos a palavra de Deus, não assimilamos com perfeição o que a Bíblia está dizendo. E quando nós não assimilamos com perfeição o que a Bíblia está dizendo, nós estamos sujeitos a dizer coisas que a Bíblia não diz. Há uma ideia assim, muito vulgar, muito popular, de que prosperidade é fundamentalmente a abundância de bens. Essa ideia está difundida. E quando se diz assim, eu vou orar pela tua prosperidade, irmão, já está sonhando com cartão de crédito sem limite? Ou coisa parecida. Mas quando eu leio este salmo, eu não entendo assim, porque eu não leio assim? Há dois verbos que eu quero pôr diante dos irmãos, e nós vamos, por favor, repetir estes verbos no infinitivo. Ter. Dá para ligar o microfone, os irmãos não ouviram falar. Ter. Ter. Obrigado. Outra vez, ter. Ter. O outro é fazer. Fazer. Na opinião dos homens, e mesmo dentro da casa de Deus, na opinião de alguns, a prosperidade está no ter. E pela Bíblia, não é. A prosperidade está no fazer. Olha o que diz a Bíblia. E tudo quanto tiver, prosperará. É assim que está escrito? E tudo quanto fizer. A prosperidade é garantida, a prosperidade no ter, é garantida para quem alcança a prosperidade no fazer. A primeira coisa que é para prosperar não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós fazemos. A mulher tinha somente um pouquinho de azeite. O que foi que ela fez, ela entregou, ela entregou ao fogão, para que ali fosse feito um bolo, ela entregou, ela fez. E porque ela prosperou no fazer, ela em seguida prosperou no ter. É só uma luzinha para que este assunto seja dissecado, seja examinado com mais vagar. Agora o nosso assunto. Sobre o que vamos falar neste horário abençoado, privilegiado, escolhido, separado por Deus? Deus escolheu este horário para estarmos juntos? Nós o louvamos por isto. Eu quero pedir que o povo de Deus aqui reunido diga as primeiras palavras do versículo de número 3. Somente as primeiras palavras. Um, dois, três. Pois será como? Já estão lendo muito, é para ler menos. Só as primeiras. Pois será como? Ok, vamos usar esta versão padrão, antiga, mais tradicional, e assim uniformizamos. Pois será como a árvore. Eu vou pedir que o povo de Deus repita. Pois será como a árvore. Aqui eu quero tomar esta palavra no sentido profético. Eu quero tomar esta palavra no sentido de haver sido um decreto de Deus, uma promessa de Deus. Pois será como a árvore. Eu falo nesta noite sobre líderes de Deus, líderes da obra de Deus, como árvores. Deus tem um plano para a sua vida. E o plano de Deus para a sua vida é que você seja uma árvore. Todos nós conhecemos árvores. O plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a minha vida, é que nós sejamos árvores. Por favor, Gênesis capítulo 1. Versículo de número 12. Versículo de número 11. Gênesis 1 e 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, vírgula, erva que dê semente, vírgula, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Capítulo 1º do livro de Gênesis, sem favor algum e sem dúvida alguma, é o capítulo mais odiado por Satanás. Satanás tem um ódio profundo para com a Bíblia sagrada. Mas ele odeia principalmente Gênesis capítulo 1º. Por algumas razões, uma das quais eu menciono aqui e agora. Porque Gênesis capítulo 1º e mais especificamente Gênesis 1 e 1, fala de Deus de uma maneira que Satanás não pode jamais falar de si mesmo. Quando eu digo Deus é meu pai, o diabo diz assim, mas eu também sou pai de alguém. Quando eu digo Deus é meu mestre, o diabo diz, mas eu também tenho meus discípulos. Quando eu digo Deus é meu guia, o diabo diz, mas eu também guio alguns. Tudo que eu falo a respeito de Deus, o diabo diz, não, mas eu também sou. Quando eu digo Deus é o Criador, o diabo se cala. Agora veja quão extraordinário é Deus. Já que Deus como Criador é a única declaração que se faz a respeito de Deus, que jamais pode ser imitada, distorcida ou repetida por Satanás. Imagine o pavor de Satanás quando ele está olhando para a Bíblia. A Bíblia começa assim, no princípio Deus criou. E até hoje, irmãos, 26 de agosto de 2008, até hoje, o diabo nunca criou coisa alguma. Nunca. Nem o mal ele criou. Porque Deus assumiu a responsabilidade pela criação do mal e disse assim, eu, o Senhor, crio o mal. Mas por que Deus? Para o diabo não dizer que foi ele. E na verdade criar o mal até aqui para nós não é coisa muito difícil não. Difícil é criar o bem. É como a escuridão. Criar a escuridão é muito fácil. Difícil é criar a luz. É só desligar ali a tomada que é a escuridão. O mal é simplesmente pôr o bem no avesso. Então Deus é o Criador. Agora, Gênesis capítulo 1 nos ensina que Deus escolheu uma estratégia tríplice para a obra da criação. Primeiro, Deus criou muitas coisas pelo poder da palavra. Vamos falar, poder da palavra. Apareça e aparece. Faça-se e está feito. Aconteça e aconteceu. Assim seja e assim é. Poder da palavra. Agora, a segunda estratégia de Deus para criar foi o poder das mãos. Nós, homens e mulheres. Nós, raça humana. Nós não somos o produto da palavra de Deus. Nós somos o produto das mãos de Deus. Das mãos de Deus. As estrelas foram criadas pela palavra. Nós somos criados pela mão. Porque nós somos algo distinto na obra da criação. Primeira estratégia de Deus, criar pela palavra. Segunda estratégia de Deus, criar pelas mãos. Artesanalmente. Terceira estratégia de Deus, criar por delegação. Deus cria e diz assim, agora você cria. Deus criou a terra em Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando chega no versículo 11, diz agora a terra. Agora você vai criar. Produza a terra. Erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Deus mandou a terra produzir. Deus cria a terra e manda a terra produzir. Paralelo. Deus nos criou e agora mandou que nós criamos algumas coisas. Coisa linda. Agora, quando Deus delegou poder à terra para produzir o reino vegetal. Deus está classificando todo o reino vegetal do planeta Terra em três grupos. Versículo de número 11. E disse Deus, produza a terra erva verde. Eu vou chamar a erva verde de grama e vou pedir que todos digam grama. Agora, em segundo lugar, por isso que eu citei vírgula. Em segundo lugar, erva que dê semente, que é aquela erva que cresce mais, vamos chamar de arbusto, diga arbusto. E depois vem a árvore frutífera. Vamos falar árvore frutífera. Então nós temos grama, temos arbusto e temos árvore. Vamos falar juntos. Grama. Vamos falar juntos. Arbusto. Vamos falar juntos. Árvore. Quando estamos principalmente nos cultos de domingo à noite, principalmente nos cultos de domingo à noite, em qualquer igreja, nós sabemos que há três tipos de crentes. Aos crentes, grama. Os crentes, relva. Quando eu fui pastor da Assembleia de Deus há alguns anos, na ilha do governador do Rio de Janeiro, nós chamamos o obreiro e assalaremos o obreiro para cuidar só dos novos convertidos. E então nós estabelecemos uma sala para que ali ele cuidasse dos novos convertidos. E mandei fazer uma pequena placa, uma plaquetazinha e pus na porta da sala dos novos convertidos. Dizia assim, não pise na grama. Ou seja, não machuque os novos convertidos. Essa primeira parte do reino vegetal, a grama, a erva verde, são os novos convertidos. A segunda parte é o arbusto, aquele que está crescendo, são os crentes que estão em fase de desenvolvimento. Agora, toda árvore um dia já foi arbusto. E todo arbusto já foi uma plantinha. Agora, nem toda plantinha vai ser um arbusto. E nem todo arbusto vai ser uma árvore. Mas o que tem isso que ver com os segredos do coração? O que tem isso que ver com uma reunião de líderes? Bom, o que tem isso que ver comigo, você pergunta. É que Deus está falando para você esta noite, você não vai ser grama, você não vai ser arbusto, pois será como árvore. Agora, o pastor titular de uma igreja é um homem que tem uma responsabilidade extraordinária. Se eu estivesse falando esta noite somente para pastores titulares, para pastores que lideram grandes rebanhos e também grupos de pastores, eu iria falar para eles o seguinte. Companheiro, não ponha gramas no ministério, porque não vão produzir nada. A grama no ministério, São Paulo dá outro nome, São Paulo chama de neófitos. A Bíblia está dizendo, em palavras que nós estamos tomando no sentido alegórico, que alguém será árvore. E estamos dizendo nesta noite que uma pessoa só está preparada para galgar o sagrado ministério do evangelho quando se tornar uma árvore. Ministério não é coisa para grama que todo mundo pisa. Ministério é coisa para árvore que alguém pode encostar e ela não balança. Ministério não é coisa para arbusto que alguém chega e pega assim e arranca, e sai balançando. Ministério não é coisa para plantinha, que a pessoa troca de vaso qualquer dia. Ministério é para árvore, porque tem raízes profundas, tem estabilidade e tem personalidade espiritual. Deus está dizendo, pois será como árvore. Nesta cidade de Belo Horizonte, nesta cidade, talvez 30 anos, pelo menos aproximadamente 30 anos, houve um grande congresso aqui. E naquele congresso, uma pessoa oriunda da Igreja Católica Apostólica Romana aceitou a Jesus. Era um sábado. Foi uma linda reunião, foi um lindo mover de Deus, e aquele cidadão, que era um pároco católico, aceitou a Jesus. E houve uma euforia muito grande. E houve um entusiasmo muito grande. Claro que quando a alma é salva, devemos nos alegar para essa menina, sendo a de um perdido como era. Então, no sábado, a pessoa veio a Jesus. E houve uma insensatez muito grande, pastor Jorge Linhares. Porque no domingo seguinte, aquele cidadão que havia aceitado a Jesus, no sábado, ele foi para a tribuna no domingo. O que ele aprendeu nos seminários católicos, não fizeram árvore. Não se pode pôr no ministério, gramas e nem arbustos. Tem que esperar o tempo se tornarem árvores, para poderem merecer a bênção da unção pastoral, da unção ministerial. O que define a capacidade, o que define a disponibilidade, o que define o tempo apropriado para uma pessoa se tornar um ministro, não é a sua idade, mas é a sua maturidade. Porque há pessoas que têm longos anos de vida, e são verdadeiras crianças. E há alguns jovens que amadureceram cedo na vida, e já se tornaram árvores. Quantos podem glorificar esta noite o nome do Senhor? Como é que se pode pôr no ministério, uma pessoa que não tem nenhuma experiência de vida, se esta pessoa, estando no ministério, vai ser procurada? Pastor, evangelista, homem de Deus, eu preciso de um conselho. Sabe por que é que Deus nos permite passar por situações aflitivas? Meu Deus, o que é isso? Não dava para tu me livrar disso? Jesus tem compaixão de mim. E nós quase nos arrebentamos e sofremos. O que é isso, Deus? Se outro só esqueceu de mim, essas aflições que nós temos, que nós atravessamos, que nós experimentamos antes do ministério, é para que quando nós chegamos ao ministério, nós saibamos tratar com os outros que têm as mesmas experiências. uma coisa muito terrível, e eu me sinto livre no espírito para falar sobre isto nesta noite, uma coisa muito terrível, é uma pessoa que emerge no ministério, se torna famosa, e de repente está debaixo dos aplausos, se torna uma animadora ou uma animadora de auditório, mas nunca foi discipulada, não tem um pastor sobre si, não conhece os fundamentos. Esta pessoa nunca é uma árvore, e por conseguinte, ela não vai produzir frutos abundantes na obra de Deus. Irmãos amados, as gramas são como cometas, que nascem hoje e amanhã morrem. As árvores, elas são perenes, as árvores demoram. E eu estou esta noite pedindo a Deus, que não permita que o Brasil seja assolado por uma onda de pregadores cometas. Pregadores cometas são esses que vêm como Halley, que aparecem fulgurantes e estão na mídia, só tem uma coisa, depois de uma semana não se fala mais do cometa. Deus não te levantou para seres um cometa, Deus te levantou para seres um astro no mundo, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Então não podemos ser grama, e não podemos ser arbusto, nós temos que ser árvores, a serviço do reino de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Qual a diferença entre a árvore e o arbusto? É muito grande, é muito grande. Qual a diferença entre a árvore e a grama? É muito maior ainda. Quem trouxe a sua mão direita? Por gentileza, quem trouxe, levante a sua mão de uma maneira que você possa estar olhando para ela. antes de eu falar o que eu vou falar, eu vou pedir a você, olhe para a sua mão assim e diga, Deus, muito obrigado, que mão linda. Deus, muito obrigado, que obra de arte. Coisa linda. Você pensa que Deus criou essa mão só para você abraçar, cumprimentar os amigos? Você pensa que Deus criou essa mão só para você pegar na colher, no garfo e ir para o restaurante ou para na sua própria casa? Deus criou essa mão para fazer dela um instrumento de milagres. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres e maravilhas extraordinárias. Deus, eu te peço que estas mãos sejam teus instrumentos. Porque quando Deus opera aqui na terra, Ele põe as mãos dEle nas tuas e as tuas faze o milagre para Ele. Glorificaram seja o nome do Senhor. Bom, agora olhe para a sua mão depois que você já apreciou, porque às vezes a gente passa tempo e não dá graça a Deus pela mão. E alguns devem dizer assim, você tem uma mão tão bonita, bonita é a tua, irmão, deixa a mão do outro. Ok, vamos nos dedos. Raiz, raiz, nós podemos chamar de caule ou tronco. O que vocês preferem aqui em BH? Caule ou tronco? Caule. Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Nenhuma pessoa pode ser levada ao ministério enquanto não tiver raiz, enquanto não tiver caule, enquanto não tiver folhas, enquanto não tiver flores e enquanto não tiver frutos. Um pastor uma vez confessou para mim, pastor Jorge Linhares, e disse, José, eu estou tão arrependido, mas eu estou tão arrependido. O que foi, pastor? Eu também me arrependo de vez em quando. Não, mas o arrependimento é grave. O que foi? Ah, tinha dois irmãos aqui que não produziam nada na igreja, nada, nada, nada. E eu estava já triste com eles, o que eles não produzem nada. E veio uma vontade em mim. E eu fiz, eu cumpri essa vontade. O que foi a vontade? Eu separei esses homens para o ministério para ver se produziu alguma coisa. Se o pastor foi pior, se tornaram agora meus inimigos e se sentam à mesa comigo. Ele pôs grama no ministério. Ele pôs arbusto no ministério. Ministério não é para nós começarmos a produzir. Ministério é porque nós já estamos produzindo. Aquele irmão está todo parado, veja só, aquele irmão é incrível, aquele irmão parece um poste, parece uma múmia, ele não se mexe. Vamos separar o cidadão para diálogo, para ver se ele se mexe. Vai ser o pior diálogo de todos os tempos. Porque o fato de uma pessoa ser trazida ao ministério não significa que ela vai mudar. Ela vai continuar a fazer aquilo que já está fazendo na obra de Deus. O ministério não cria vocações. O ministério reconhece vocações. Eu vou repetir. O ministério, a consagração ao ministério, a ordenação ao ministério não cria vocações. Não cria vocações. Uma ocasião, numa igreja da qual fiz parte, havia um cidadão já de respeitável idade, esperto da quarta. E ele estava ali e o pastor disse, sabe, irmão fulano, tem tantos anos de crente, é uma pessoa tão boa. Ah, mas que criatura de mim. Vamos saber desse irmão pastor. Foi um desastre. Ninguém é pastor porque é uma boa pessoa. Todo mundo tem obrigação de ser boa pessoa. Ninguém é pastor porque tem muitos anos de crente, tem gente nova na fé, que está preparadinha para se usar a por Deus. A pessoa se torna um ministro porque ela já mostrou que é árvore. Ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folha, ela tem flor, flor e ela tem fruto. Esta é a minha terceira mensagem. Daqui a pouco eu vou-me embora. E agora nessa terceira a gente fica mais à vontade porque diz as coisas e vai correndo. Eu vou dizer uma coisa. se tu és jovem na fé, mas tu não estás maduro, para de estar cobiçando o ministério. Vai desenvolver a tua fé. Vai aprender ainda. Porque aqueles que são trazidos para o ministério, eles vão ensinar. E não há coisa mais ridícula e triste do que alguém ensinar o que não aprendeu. Ensinar o que não sabe. Anunciar aquilo que não entende. Explicar aquilo que não compreende. Deus, nós queremos ser árvores. Qual é a tua palavra no nosso respeito? Aí diz assim, pois será como árvore. Mas Deus está dizendo no futuro, viu? Será como árvore. Em primeiro lugar, uma árvore é constituída de raiz. Raiz. Quando você ouve falar de um obreiro, de um ministro, de um líder que está criando problemas, ao invés de solucionar problemas, você sabe onde está a causa? Está na raiz. Está na raiz. O que a raiz significa no mundo espiritual? O que a raiz significa nessa simbologia bíblica? Raiz, amados, todo mundo sabe disto. E eu vim aqui, não foi para trazer um evangelho novo e diferente. A raiz significa os fundamentos da nossa fé. Irmãos, nós precisamos saber em que nós cremos. Nós precisamos saber o que nós temos aprendido da Bíblia Sagrada. Qual dos senhores aceitaria com prazer e fazer um seminário sobre liderança e o preletor do seminário fosse o cidadão que nunca liderou coisa nenhuma e frequentemente experimenta surras de sua bem amada? O que é que os irmãos imaginariam de assistir um seminário sobre geografia e os irmãos souberam que o cidadão nunca leu um livro de geografia, ele apenas tem uma intuição, ele apenas acha que vai chover quando o jumento relincha? O que é que os irmãos acham de assistir uma aula de matemática para um cidadão que não sabe ainda direito multiplicar? Você aceitaria um professor assim? Nós nos recusamos a ser ensinados por quem não aprendeu. E como é que nós estamos trazendo para o ministério pessoas que nunca leram a Bíblia inteira nenhuma vez? Isso vai provocar desgraça no santo ministério da palavra porque Paulo disse procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O homem que não estuda a sua Bíblia e vem para o púlpito, esse homem vai desviar os crentes porque ele não tem conteúdo, ele não tem mensagem, ele não tem revelação. O homem que não estuda a Bíblia, ele não está autorizado a falar sobre ela porque você não pode falar daquilo que você não conhece. O mínimo que se espera de um homem de Deus é que tenha raízes profundas. O mínimo que se espera de um pregador é que conheça a palavra de Deus e não venha ao púlpito e dizer vamos ler agora um versículo no livro do profeta Sanfonias. O mínimo que se espera, agora irmãos vamos ler o capítulo 12 no livro do profeta Deuteronômio. O mínimo que se espera é uma pessoa que vamos ler agora na epístola de Judas. Como sabem, esse é o Judas antes de trair Jesus. Isso é uma barbaridade. Estamos acabando com as pessoas que vêm à casa de Deus. Deus está dizendo que nós seremos árvores e eu venho nesta noite com a autoridade do Espírito de Deus para dizer para você que já é ministro e para você que não vai ser tenha mais respeito e consideração e devoção à palavra e dê mais tempo para ela. Eu não teria autoridade de vir a esta tribuna para falar sobre a Bíblia se eu não a tivesse lido pelo menos uma vez. faz alguns anos, alguns, com cheiro de muitos. Deus me disse uma palavra eu nunca me esqueci. Quando me refiro a ela e não o faço costumeiramente, mas quando me refiro a ela não o faço com sentido apologético, não digo que é nenhuma doutrina, não, não pode ser. Mas é uma experiência pessoal. O Senhor me disse eu quero que você esteja prevenido, vai ser surpresa para você quando chegar, vai você já ficar sabendo quando você chegar na minha presença, as primeiras perguntas que eu vou fazer a você serão estas. Eu já estou prevenido, eu já estou avisado por Jesus de quais são as duas primeiras perguntas que Ele me fará quando eu chegar lá em cima. A primeira será esta, leste o meu livro todo? A segunda será, quantas almas estão aqui em cima trazidas pelo teu ministério? E os segredos do coração, do coração de Deus são estes segredos. Meus filhos, há uma tristeza aqui em cima pelo relaxamento do meu povo e eu estou falando mais especificamente da parte de Deus pelo relaxamento do meu ministério para com a minha sagrada palavra. Como é que nós podemos interpretar um livro que nós lemos em leitura dinâmica? A leitura dinâmica não foi feita para que se use na Bíblia sagrada? Se a Bíblia fosse para ser lida em três dias, ela teria sido composta no mínimo é uma semana. Ela levou 40 séculos para ser completada, então nós vamos ter que esperar muito tempo, muito tempo, muito tempo para que a compreendamos. Ela levou 16 séculos, ela levou 1.600 anos. Ela levou 16 séculos para ser composta. Como é que um livro que para ser composto levou 16 séculos, como é que nós queremos ler em 15 dias? Ler em 20 dias? Tem um pouco mais? Eu posso ficar um pouquinho mais nesse ponto, pastor? O que eu vou fazer agora? Já estou com o microfone mesmo. Os senhores acham bonito? Os senhores acham elegante? Os senhores acham distinto? Os senhores acham espiritual? Que o ministro do Evangelho conheça toda a escalação dos times de futebol, de todas as copas do mundo e não conheça o nome dos doze apóstolos? Os senhores acham decente que uma missionária, uma pregadora, uma serva de Deus, ela conheça o nome de 40 artistas de Hollywood ou dessas que participam das novelas brasileiras e ela não sabe o nome dos doze filhos de Jacó? Nós estamos ensinando o que para o povo? Se estamos ensinando a palavra, primeiro vamos entesourar esta palavra no nosso coração para que o povo tenha mais credibilidade em nós. e muita gente está abandonando os salões, os templos, os santuários em cujos púlpitos a palavra é anunciada com superficialidade e sem dedicação. Onde Deus está trabalhando forte, Ele está trabalhando pela palavra. E onde Deus está trabalhando forte pela palavra, Ele está trabalhando através de homens e de mulheres que se dedicam a palavra do Senhor. Eu falo sobre... Os irmãos se lembram do que eu lhes disse hoje pela manhã. Meu pai leu a Bíblia toda 260 vezes. Eu nasci no estado do Maranhão. Eu só conheci cama depois dos 10 anos de idade. Nasci conhecendo rede, dormindo em rede e não posso me esquecer. Várias vezes, várias vezes, eu já estava deitado na rede. Meu pai vinha e balançava as índices. Gesiel, e eu respeitosamente dizia ao Senhor, e disse, você leu a Bíblia, hoje, e eu não fui ensinar a dormir disso. Eu não li, mas usando alguma coisa assim de vivacidade. Não, não li, meu pai, mas eu lhe prometo que amanhã eu lerei dobrado. E disse, meu filho, você almoçou hoje? Almocei, senhor. Você jantou? Jantei. Desça da rede e valer a Bíblia, porque a Bíblia é mais importante do que esse almoço e seu jantar. Então, quando eu lhes falo sobre amor à Bíblia, eu sei do que eu estou falando. quando eu lhes falo sobre dedicação à palavra, agora é algo ridículo e triste que nós tenhamos paciência de assistir três ou quatro noticiários que são os mesmos, as mesmas coisas. Pode ser na inteira, pode ser na banda, pode ser no globo, pode ser no universo, são as mesmas notícias, mas nós ouvimos uma, nós um, nós ouvimos dois, nós ouvimos três, e quando termina estamos exaustos, estressados, eles dizem, não deu para ler a Bíblia hoje, mas em compensação amanhã também não vai dar. E aí resulta que os nossos púlpitos estão vazios de Bíblia. Eu quero fazer um pedido ao meu Pai que está nos céus, Pai querido, não permitas que este púlpito aqui seja visitado, seja usado por homens que não têm devoção à Tua Palavra. Porque a pessoa que hoje está indo para o púlpito para contar piadas, os pregadores que estão indo ao púlpito para fazer o povo rir, é porque não leram a Bíblia, porque quando se lê a Bíblia o povo está mais inclinado para chorar do que para gargalhar. Quantos podem dizer amém? Esta não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas esta é a mensagem que o patrão decidiu dar para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. 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 Era uma solenidade de formatura, os bacharelandos estavam ali prontos, cada um com a roupa mais bonita e mais engomada do que o outro. E na fileira da frente estava um ancião, ele estava perto dos seus 90 anos, um grande homem de Deus, um homem que havia tido muito sucesso. E havia um jovem bacharelando e ele na sua euforia, na sua inquietude, ele olhava para o lado e controlava o relógio que ele recebeu a hora de receber o seu diploma. E de repente ele deu uma vontade de fazer uma pergunta de se reverendo. E o reverendo olhou assim por baixo, fala meu filho, desculpe a hora não é para conversa, mas aproveitando que o senhor está aqui, eu não sei se eu vou estar com o senhor outras vezes, é o seguinte, qual é o maior sinal de um avivamento na igreja? Ele virou assim, esses meninos gostam de fazer pergunta, mas eu vou te responder. E ele baixou a cabeça assim, elevou o dedo assim, disse meu filho, o maior sinal de avivamento na igreja é um lenço. Mas lenço? Reverendo, sim, é um lenço. Por quê? Porque quando existe avivamento na igreja, o povo não leva chicletes, o povo leva lenços porque sabe que vai chorar quando Deus falar no meio do seu povo. o nome dele era Jonathan Edwards, a história é conhecida, ele não enxergava bem, não havia luz elétrica, a memória dele era fraquíssima, e ele passou uma semana compondo um sermão que se fosse falar tudo de memória poderia perder-se e escreveu ali, lá baseado naquele texto clássico de Eteronome, ao tempo em que resvalaram o teu pé, título da mensagem, pecadores das mãos de um Deus irado, meditou, recebeu, produziu, e chega para a tribuna, era o tipo do pregador que seria rejetado hoje, e a mídia se fosse lá era só para pôr em programas de escrascências. Então, chega lá uma vela na mão e o texto aqui na outra e começou a falar, e começou a falar, só que ele havia amestrado com Deus. E daqui a pouco, pelo meio da mensagem, uma senhora grita, ai, ai, e alguém estava e disse, o que foi? Eu estou sentindo que o inferno está perto de mim. Daqui a pouco, ai, ai, eu preciso de me arrepender. Quando Jonathan Edwards está terminando o seu sermão, sem nenhum apelo, sem nenhum convite, a multidão estava agonizando e chorando aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. Nós precisamos que esses pregadores voltem à tribuna. Nós precisamos de uma classe de profetas de Deus comprometidos com a palavra e não comprometidos com o aplauso das multidões. Meu caro evangelista, meu caro pregador do evangelho que está aqui, você quer ouvir um segredo do coração? Então, eu vou lhe passar um segredo do coração agora, não é do meu, é do coração de Deus. Deus está dizendo para você, meu filho, teu ministério não é de oba-oba e tu não és animador de oritórios, deixa Silvio Santos fazer isso. Eu te chamei para anunciar o meu poder e a minha graça, a minha verdade, o fulgor da minha presença. Quantos podem exaltar a majestade do Senhor? Raízes! Diga comigo, raízes! Raízes! Aqui está este aparelho. Muito bem. Vejam o tamanho dele. Suponhamos que isto aqui seja uma árvore. Eu estou me referindo a uma palmeira, uma palmeira oriental. Está aqui. Muito bem. Mais de um metro esta palmeira, está aqui. Se isto aqui fosse uma palmeira oriental, daquelas a respeito de quem o salmista fala no Salmo 92, e diz assim, o justo florescerá como a palmeira. Alguém pergunta por que a palmeira oriental, principalmente oriental, mas em geral, por extensão, todas as palmeiras. Por que a palmeira não cede quando o vento sopra? Porque a palmeira tendo, na verdade, um caule aparentemente pequeno, mas ela está tão firme. O segredo da palmeira é o seguinte, se a palmeira tiver este tamanho para cima, ela tem este mesmo tamanho para baixo. se ela tiver um metro e meio da superfície para cima, ela tem um metro e meio escondido. Mais importante do que aquilo que as pessoas veem e sabem ouvir de ti, é a tua vida secreta com Deus. Como é que nós podemos esperar um poderoso avivamento do Espírito do Senhor nesta terra, se nós temos pregadores que não tem vida secreta com Deus? se nós temos pregadores e pastores que não tem raízes, tu não vales tanto aquilo que tu és para cima, tu vales mesmo aquilo que tu és para baixo. Tu não tens palavra para dizer aos homens se tu não estiveste com Deus para ouvir as palavras dele. Você gosta de ouvir João Batista? O que é que você é João Batista? Se a sua voz do que clama no deserto, ou seja, o seu eco. João Batista era o eco de Deus. O eco só acontece quando alguém já falou. Há pessoas que têm a sua própria mensagem. Eu não tenho mensagem, você não tem mensagem, nós não temos mensagem. Nosso ministério do eco. Fala a Deus aí em cima que eu ecoo aqui embaixo. Porque uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir o poder pertence a Deus. Quantos podem aplaudir a grandeza de Jeová? Eu vou pedir a você uma gentileza muito especial, agradeço-lhe se puder me atender. Só aperte a mão da pessoa e diz assim, querido, dá para ler um pouquinho mais a Bíblia? Nós temos alguém, não precisa de ninguém se manifestar. Alguém aqui que já leu a Bíblia cem vezes? Cinquenta? Trinta? Vinte? Dez? Cinco? Então deixa eu falar com esse... Oh, muito prazer, irmão, prazer. Tudo bem? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Oh, irmão, estou terminando a segunda. Está difícil, porque é uma tal de crônicas. Oh, coisa difícil. Aqueles nomes são muito difíceis. Você está lendo a segunda vez. Ok, a conversa continua. E aí, meu irmão, você tem funcionalidade? Sim, sou pastor. Você é pastor? Está lendo a Bíblia pela segunda vez. Isso é para o novo coartilho que se entregou o mês passado. É para o novo retidurno no passado. Como é que você vai no conhecimento da palavra? Como é que você está nas raízes profundas? Como é que está a sua vida íntima com Deus? Quantos podem dizer a Deus, melhora as minhas raízes? Depois, a Bíblia diz, pois será como árvore. Depois da raiz, nós temos o caule, nós temos o tronco. Eu não tenho tempo para mencionar esta noite, mas há diferentes tipos de obreiros, há diferentes tipos de crentes. Eu vou falar só em 30 segundos do crente bananeira. Conhece uma bananeira? Existem crentes bananeiras. Você sabe, a bananeira é o seguinte, a bananeira é muito boa porque produz bananas, e eu tenho muito respeito para com as bananeiras porque foi Deus que as criou. Agora, eu não sou trouxa para me encostar em uma bananeira porque caímos os dois juntos. Bananeira não tem estabilidade. É uma vergonha se você, na hora da tempestade, você se encostar em uma bananeira, a queda vai ser dupla. Há crentes, há obreiros que são bananeiras. Ninguém pode se encostar neles porque caem os dois. Oh, irmão, olhe por mim, estou atravessando meu filho, maior do que a tua é a minha. Pobreiro, maior do que a tua é a minha. Bananeira, cai os dois juntos. Deus não te chamou para... A Bíblia não diz, o justo florescerá como a bananeira. Você não é uma bananeira, você é o cedro do Líbano. Receba de Deus uma nova força. Receba de Deus uma nova autoridade. As pessoas precisam confiar em você. Agora, existem umas árvores por aí. Por exemplo, tem uma, como é que chama aquela? é bambu, não é verdade? Você já viu como é que... Ele é oco. Ele é oco. Você bate assim, é oco. E se é o crente que não guarda... É o obreiro que não guarda segredo. Obreiro bambu. Você falou aqui... Aí é o seguinte, eu quero confessar uma coisa que eu fiz. É só para o senhor... Não, meu filho. Eu sou uma caixa de segredos. Só que é sem tampa. Ok. Aí vai. Quando chega em casa... Ah, minha velha Lucrecia, eu vou te contar o que aconteceu. O irmão fulano está em pé. O que é isso? Mas eu estou falando baixo que eu não sei se as crianças já dormirem. Aí o mais velho é assim, eu não, eu estou acordado. Acabou-se tudo. Crentes bambus, você é cedro. Aí Bíblia diz, o justo florecerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Bendito seja o nome precioso senhor. O que é a raiz? Os fundamentos da nossa fé e a nossa comunhão com Deus. O que é o caule, o que é o tronco, é a nossa personalidade espiritual. Você está viajando por aí, a coisa está meio complicada, chegou num país adverso, meu amigo, o senhor é evangélico? Depende. Mas como depende, rapaz, se você é obreiro? Se é obreiro, está dizendo que depende de ser evangélico. A nossa personalidade vai influenciar as outras pessoas. A maneira como você diz que crer em Deus vai levar outras pessoas também a crerem. A sua firmeza. eu quero pedir a você que está começando o seu ministério, seja firme, seja forte, não vacile, não diga que aqui é uma coisa, você é batizado com o Espírito Santo, é o seguinte, é o seguinte, você é de sua igreja, eu sou episcopal, é o seguinte, você sabe que há muitas interpretações, deixa de covardia, fala que você é batizado com o Espírito Santo, fala que você é cheio da graça, fala que você aceita a profecia, fala que você crê na unção com óleo, tenha caule grosso, tenha personalidade, assuma a sua responsabilidade. Vamos falar, vamos fazer a oração agora de Olho de Beto, Deus, livra-me dos obreiros, camaleões, obreiro e camaleão, vocês conhecem camaleão, está no pau verde, ele é verde, está no cinzento, ele é cinzento, está no azulado, ele é azulado, ele muda, obreiros não podem mudar, bom, é o seguinte, aqui nós somos sorveterianos, então tem que estar na geladeira, agora nós somos pentecostalianos, que é isso meu irmão, que caule é esse, você é uma vara seca, ou é um tronco grosso, tenha personalidade, e mantenha-se ativo na obra de Deus, porque Deus quer usar você sendo árvore, pois será como a árvore. Terceiro lugar, e este é um segredo do coração também, toda árvore tem raiz, digamos raiz, toda árvore tem caule, digamos caule, mas toda árvore tem folhas, assim como a raiz simboliza o fundamento da fé cristã, assim como o caule simboliza a personalidade que nós temos em Cristo, as folhas simbolizam as nossas palavras. Eu vou falar um segredo do coração, suas palavras determinam o seu sucesso. Irmãos, mentir, mentir não é de Deus, enganar não é de Deus. Irmãos, o nosso linguajar de obreiros, de povo de Deus, precisa ser purificado, santificado, as pessoas precisam ouvir palavras de alento e de esperança, quando nos ouvem, as folhas representam as nossas palavras. A Bíblia destaca um lugar muito especial para Samuel, no livro dos Salmos está escrito, Samuel foi um dos homens mais escolhidos por Deus, para figurarem no panteão de grandes heróis, porque Samuel, com Samuel, quando se é uma coisa, de que a gente não ouve falar em cada século, a Bíblia diz que de todas as palavras, que Samuel pronunciou, nenhuma delas o Senhor deixou cair em terra, as folhas de uma árvore, chamada Samuel, eram folhas abençoadas. Agora você diz, aquilo que falta no caule da bananeira, sobra nas suas folhas, por isso que você não pode desprezar a bananeira. Você sabe, tem umas árvores grandes, porém grandes, você vai olhar a folha, irmão, são menores do que a minha unha, como é que uma árvore tão grande, tem folhas tão pequenas? E tem umas árvores pequenas, que tem folhas grandes, vocês conhecem a folha da vitória régia? Uma criança pode ficar em cima, a criança de palavra curta, irmão, como é que vai? Bem, você quer uma palavra para mim? Deus abençoe. Eu queria um conselho seu sobre a minha vida conjugal, te vira. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Que folhinha é essa? Agora, quando você olha, por exemplo, você está na mata e começa a chover, para onde você vai quando chove, se você estiver na mata? Primeira coisa que você faz, é olhar quais são as árvores que tem a melhor folhagem, e onde tiver a melhor folhagem, você estará. Existem árvores com folhas tão grandes, tão espessas, que você pode ficar assim, e a chuva está quente toda hora e você fica. Há muita gente que está na miséria, e está esperando que as tuas folhas venham exercer uma cobertura, e um apoio espiritual. Que Deus abençoe as folhas da nossa vida, que Deus abençoe o nosso linguajar, que Deus abençoe a nossa maneira de falar, que Deus abençoe a nossa palavra, para ser uma palavra de fé e de esperança. O que é que a gente vai fazer? Eu ouvi dizer, que algumas pessoas que sofrem de hipertensão, e as coisas quando estão muito complicadas, elas não têm possibilidade de apoio imediato, eu ouvi dizer que elas têm um comprimidozinho, eu não sei exatamente o nome daquilo, é um comprimidozinho, e põe aqui, não é verdade? Põe aqui perto da língua, é verdade? Como é que é o nome daquele comprimido? Hein? Laércio? Não, isso é um irmão que eu conheci em São Paulo. É A.S.? Isso é comprimido para ácido salicílico? Ok, põe o comprimidozinho aqui, aí sabe o que acontece? Acaba com hipertensão. Agora existe uma coisa muito interessante, se você pegar um comprimido, irmão, do Salmo 23 e puser a Rê, a sua palavra fica doce. Se você puser um comprimidozinho de João 17, é pequenino, João 17, 17, comprimido, que quase, você pega e põe aqui, vai falar só a verdade, porque está escrito, santifico, na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, se o nosso coração estiver abençoado, as nossas palavras serão abençoadas, e por isso que está escrito no livro de Salmos, O meu coração ferve com palavras boas. Obreiro que serve ao Senhor, você está em aflição, você está passando dificuldades, mas seja otimista. Não transmita negativismo para ninguém, porque você é mensageiro da alegria, mensageiro de boas novas. Quantos paulis que vai ficar novos, Senhor? E agora eu vou dar um conselho do coração, só para pessoas, para novos crentes que têm um ministério, que vão começar daqui a alguns anos, é o seguinte, quando você chegar a ser obreiro, você vai ter provações, você vai sofrer tentações, você vai ter cada aflição, Deus não é possível, a gente também sente isso? Sente, obreiro também sente. Agora, deixa eu te dar um conselhozinho, os outros podem se esquecer, podem estar cuidando de outra coisa. Atentem só aqueles a que eu vou falar. Nunca traga suas aflições para aquela tribuna, porque você não vem para a tribuna projetar os seus problemas. Você é o mensageiro das soluções de Deus para o povo. O povo não tem nada a ver com o seu estado de espírito. Você é o homem de Deus, que está em amargura, mas sua amargura não gosta com você e Deus. Quando você chegar à tribuna, deixe o povo sentir que está lhe sendo liderado por um campeão. Porque é o seguinte, tudo que nós falamos para o povo, a tendência é se multiplicar, porque nós lidamos com a palavra de Deus como pedra na água. Você põe uma pedra na água, ela faz assim, borbulha assim, e daqui a pouco vai, 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 vai. Era só uma pedrinha, daqui a pouco, olha, a piscina toda já está assim, borbulhando. É a mesma coisa. Se eu falar uma palavra aqui animada, os homens vão ficar mais animados do que eu. Se eu falar uma palavra de entusiasmo, os homens vão ficar mais entusiasmados do que eu. Mas se eu falar uma palavra fria aqui, os homens vão ficar gelados. E se eu falar uma palavra gelada, os homens vão ficar congelados. E depois está sujeito a nunca mais descongelar. A tua palavra pode mudar a situação do teu rebanho. Então, tenha folhas bonitas, tenha folhas boas. E o pastor Jorge Lilares, eu ouvi dizer, quando eu ouvi lá em Santos, ele estava falando sobre este evento de Segredo do Coração, e quanto eu tenho de experiência, 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 experiência. Nós passamos por cada uma, meu Deus. Mas é interessante. Eu tinha um sobrinho, e este sobrinho era um adolescente, e era... Baden Paul, como é que chama? Escoteiro. Obrigado. Era escoteiro. Então, ele era escoteiro, e um dia, uma terça-feira, ele foi para uma reunião lá de escoteiros, e quando voltou, num carro, o carro bateu numa árvore, na ilha do governador, ninguém morreu à exceção dele, ou seja, ele morreu. E morreu, meu sobrinho, era uma terça-feira. Terça-feira era o meu dia especialíssimo naquela igreja. Houve uma época que nós tínhamos dois cultos, e eu podia chamar convidados para qualquer dia, mas naquela terça, desculpe, irmão, eu tenho uma palavra de Deus aqui para a igreja, e naquela terça, quando deu mais ou menos cinco horas, cinco e meia da tarde, o corpo do meu sobrinho morto, chegou e foi posto lá embaixo. Quando eu cheguei à casa de Deus, mais ou menos 15 para 7, por ali, disseram, olha, pastor, o corpo já chegou. Eu passei assim, vi o garoto, subi para o gabinete, e eu tive ali dois minutos de uma grande decisão. Senhor, prego ou não prego? Se eu pregar de mim, eu vou pregar tristeza. Se eu pregar de mim, eu vou pregar indecisão, porque o meu sobrinho se foi. Aí Deus falou ao meu coração e disse, tu és apenas o eco da minha voz, e eu estou muito bem. Aí Deus me convenceu, que se ele está bem, eu estou bem. Então, escutem só o que aconteceu. Então, me dá a tua graça, me dá a tua graça. O menino estava lá embaixo, e eu subi. E fui, cheguei na tribuna, primeira coisa que eu fiz, todo mundo já sabe o que é, porque é o que eu sempre faço. Cheguei e disse, irmãos, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E havia já alguns irmãos ali, que sabiam que o menino estava lá embaixo, morto. E eu percebia que algumas pessoas, eu disse, eu vou pregar esta noite. Pois bem, preguei aquela noite, normalmente, tranquilamente, o céu não havia desabado, o meu sobrinho morreu, mas Deus continuava no trono. Acabou tudo. Quando terminou o culto, o cidadão veio e disse, pastor José, eu quero conversar com o irmão. Pois não. Ele disse, faz mais ou menos três meses, que eu estou numa grande crise espiritual. Faz mais ou menos três meses, que eu estou numa grande decisão. Eu estava realmente arrasado. E eu estava realmente inclinado, a deixar tudo. E achando que não vale a pena. Quando eu entrei aqui hoje, primeiro eu fui lá embaixo, e eu vi, é o seu sobrinho que está lá, e eu subi. Agora acabou tudo. O sobrinho do pastor morreu. E quando eu cheguei ali em cima, eu fiquei ali assistindo o culto, e eu vi quando o senhor subiu à tribuna, como se nada tivesse acontecido. E eu cruzei os meus braços e fiquei olhando. Eu não sei bem o que o senhor pregou, porque na verdade, eu não atentei muito. Eu só estava impressionado, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Eu vim dizer uma coisa, enquanto o senhor pregava, enquanto o senhor pregava, Deus mudou a minha vida. Ele disse assim, eu sou um novo homem, seu testemunho mudou a minha história. Pastor Jorge, se cada vez que nós sofremos uma afronta, se cada vez que nós sofremos um tropeço, se cada vez que nós tivermos um contratempo, nós deixarmos de pregar, o diabo já sabe onde é que nós vamos perder o nosso ministério. Todo dia tem um problema. Hoje eu não prego, porque me caluniaram, meu Deus, e Deus sabe que eu sou inocente. Hoje eu não prego, estou de quarentena. No outro dia, hoje eu não prego. Ah, não prego. A minha querida esposa adoeceu, eu vou pregar comigo. Todo dia vai haver um problema. Eu quero te convidar a desafiar todos os percalços que houver, porque tu tens o ministério sólido e poderoso. Quem te sustenta é Deus. 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 Tu não és um pregador dos teus sentimentos. Tu és um pregador da revelação de Deus. Tu não vens aqui a esta tribuna para dizer ao povo o termômetro da tua alma. Tu vens dizer ao povo que o rei está no trono e nunca será abalado. Aplauda, Jeová. Eu quero concluir agora com muita gratidão a todos que têm tido a paciência e me deram o privilégio de lhes ouvir, mas não esqueçam. Um grande ministério tem cinco segredos. Primeiro segredo, raízes profundas. Fale raízes profundas. A dificuldade que as pessoas que trabalham em remoção de árvores têm é com as árvores de raízes profundas. E se você estuda um pouquinho de botânica, você vai ver que toda árvore tem raízes, 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 mas tem uma raiz mestra, tem uma raiz principal. Aquela é tremenda, uma raiz principal. Ela vai, vai, vai. Ela só para de crescer e só se aquieta quando ela encontra água. Tu tens uma raiz secreta na tua vida. Ela está buscando água todo dia. A água é o Espírito e a água é a palavra. Não te satisfaças enquanto não mergulhares no oceano da palavra. Não te aquietes enquanto não receberes a unção do Espírito na tua vida. Cinco segredos de um ministério de sucesso. Primeiro, só vão repetir e terminamos. Raízes profundas. Personalidade forte. Palavras abençoadoras. Palavras abençoadoras. Presença de esperança. Suas flores. Tem raiz, tem caule, tem folhas, mas tem flores. Tem flores. Todo mundo gosta de um jardim por causa das flores. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Você está vindo à igreja um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, está querendo ficar triste porque todo mundo me vê, mas o pastor Jorge Linhares parece que não me vê. E tem diáconos aí que são meus filhos da fé e eu aqui estou. Mas isso foi uma coisa que aconteceu atemporalmente. Na verdade, esse é um momento alegre. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez tu nunca subiste a esta tribuna. Talvez tu nunca evangelizaste uma pessoa pelo rádio. Talvez tu nunca fizeste aquilo que as pessoas compreendem, sabe, e reconhecem que é um trabalho especial. Mas escuta só. Tu tens um sorriso tão cativante. Deixa eu dizer uma coisa. Existem pessoas que foram salvas por Jesus. Porque o caminho foi preparado assim. Quando elas entraram no santuário, elas encontraram um crente tão sorridente. E elas estavam tão tristes. E aí Deus começou a preparar. Se essa pessoa está tão alegre e eu estou tão triste, ela está numa vida, só pode estar numa vida melhor do que a minha. As mensagens daqui produzem transformação de vidas. Mas o teu sorriso prepara o caminho para a semeadura. O teu visual. Nós somos as flores, as flores do grande jardim de Deus. E por último, e por último, raízes profundas, personalidade firme e forte, palavras abençoadoras, presença de alegria e de esperança. E por último, frutos. Ouça-me as palavras últimas que tenho para repartir com o irmão e com o irmão. Sua vida só tem aprovação de Deus se tiver frutos. Pastor Jorge Linhares é um homem de muito amor e de muita paciência. Mas ele terá que, ele sempre tem tido uma estratégia cuidadosa. Se uma pessoa em algum lugar, em alguma igreja cometer um homicídio, ele tem que, olha, me amigou o seguinte, Jesus te perdoa, eu te abençoado, eu não sinto homicídio, rapaz, não dá para ficar na igreja, peraí um momentinho, senão vai ser difícil. E se vem um pecado grave, e se vem outro, e se vem outro. Nós estamos sempre achando que as pessoas que cometem certos pecados muito graves, na verdade, não devem permanecer, pelo menos por um tempo na igreja. Eu penso que nós estamos certos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, só tem uma classe de pessoas que Jesus mandou tirar do hall de membros da igreja. Só tem uma classe de pessoas que Jesus mandou excluir, tira, tira, tira fora. E não estou falando dos adúlteros, e não devem, e não devem continuar adúlteros. Eu não estou falando dos maconheiros, e por favor, que não os haja na igreja. Não estou falando dos assassinos, não. Eu estou dizendo de uma classe que Jesus olhou e disse, esta é a pior classe que pode estar na igreja. Jesus disse assim, se alguém não produz fruto, corta, tira da minha casa. porque a vida sem fruto ela é mais contagiosa do que varíola. Mais contagiosa. Varíola pega! A incapacidade de dar fruto pega muito mais. Vamos estar de pé no nome precioso do Senhor Jesus. Agora eu concluo minha participação com uma pergunta, com uma declaração e com uma pergunta. A declaração é a seguinte, algumas pessoas não viram o princípio, mas ouviram o fim, que é melhor do que o princípio, que também é importante, porque a palavra de Deus, mas ouça-me, você não vale o dinheiro que você tem na conta bancária. Você não vale as roupas luxuosas que você veste. Você não vale os amigos que você tem na cidade, na praça. Você não vale esse sobrenome que você tem de gente, hein? Não é isso que dá o valor a você. Você vale o fruto que você produz para Deus. Você vale o fruto que produz para Deus. Eu quero pedir encarecidamente e quero pedir humildemente todos os pastores que se encontram neste santuário. Permaneçam, por favor, onde estão, mas eu lhes peço que levantei a sua mão, que cada um levante a sua mão, porque eu vou fazer um pedido a Deus. Pastor, deixa eu dizer uma... Vem aqui, por favor, vou falar um segredo aqui para o meu querido. É só para nós dois e os outros. No dia que eu parar de dar fruto, eu não preciso mais viver. no dia que eu parar de dar fruto, minha vida perdeu o sentido. Tu vales o fruto que tu produzes. Pai, enquanto os pastores estão com as mãos levantadas, eu te suplico em nome de Jesus, multiplica os frutos do nosso ministério, meu Deus. Multiplica os frutos do nosso ministério, meu Deus, em nome de Jesus. Evangelistas, pastoras, que estão aqui presentes, evangelistas e pastoras aqui presentes, levantem sua mão, por favor. Os irmãos e as irmãs valem o fruto que as irmãs produzem. O que é que está sustentando esse homem que está ali, que é líder desse rebanho? O que é que está sustentando esse homem? Por que ele é tão requisitado? Por que ele não para? O que é que está sustentando esse homem? É a sua capacidade intelectual? Os diplomas que ele possui? É a sua conta bancária? É o carro que ele tem? É a grandeza física desta obra? Não. São os frutos que ele tem produzido para nós. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os teus frutos só vão crescer, Jorge, filiais, só vão aumentar, só vão produzir mais para Deus. Ninguém fica à sombra de uma árvore por muito tempo, se ela não tiver frutos. Levante comigo a sua mão, cada servo de Deus, e diga Deus, por favor, ajuda-me a produzir a produzir frutos para a tua glória, para o teu louvor e para a expansão do teu reino aqui na terra. os produtores os produtores de frutos que também vão comprar os meus DVDs aí depois, os produtores de frutos aplaudam ao Senhor da Seara. Deus vos tenha cada vez mais debaixo do seu amor e da sua graça. Amém. Amém. Amém.